Tony Garnier foi um arquiteto e urbanista francês. Ele era apaixonado pelas formas antigas, sendo essa influência perceptível em suas obras. Em 1904, elaborou um projeto revolucionário de uma cidade modelo, porém, seu projeto intitulado Uma Cidade Industrial, contendo o primeiro Manifesto do Urbanismo Progressista, só foi editado em 1917. Nesse projeto, Garnier afirma que uma cidade industrial tem como princípios diretores a análise e separação das funções urbanas, a exaltação dos espaços verdes como elementos isolantes e a utilização de materiais novos, principalmente o concreto armado. Além disso, acreditava que os diferentes tipos de edifício deviam ser padronizados. Foi contratado como arquiteto-chefe da cidade de Lyon, na qual colocou em prática suas ideias sobre a cidade industrial ideal, com obras como O Matadouro de Mouche e O Hospital de Grand Blanche. As construções de Tony são menos audaciosas que seus desenhos, portanto, foi através de sua obra escrita e gráfica que ele chamou a atenção dentro da gênese da arquitetura moderna e do urbanismo. Os estudos de arquitetura que apresentamos aqui referem-se ao estabelecimento de uma cidade nova, a cidade industrial, pois a maior parte das cidades que serão fundadas daqui por diante deverão sua criação a motivos industriais. Porém, esta cidade é uma fantasia sem realidade. Entretanto, que a cidade de Rive de Gere, St. Etienne, St. Chamond, Chess e Givers tem necessidades anólogas às da cidade imaginada. A região do sudeste da França foi a escolhida para situar este estudo e os materiais usados nessa região é que serão empregados na construção. A razão determinante do estabelecimento de uma tal cidade pode ser a presença próxima de matérias-primas ou a existência de uma força natural suscetível de ser utilizada para o trabalho, ou ainda a comodidade dos meios de transportes. A força da torrente é um ponto de partida para a criação da cidade industrial. Ao buscarem as disposições que satisfizessem melhor as necessidades materiais e morais do indivíduo, foram levados a criar regulamentos sobre essas disposições, como regulamentos de inspeção de limpeza ou regulamentos de sanitários. Admitiram assim, então, que a sociedade pode, de agora em diante, dispor livremente do solo e que cabe a ela cuidar da provisão de água, pão, carne, leite e medicamentos, por causa dos múltiplos cuidados que esses produtos exigem. Tony Garnier propõe habitações com três regras básicas. A primeira, de que em cada uma delas, os dormitórios deveriam ter pelo menos uma janela bem grande voltada para o sul, para que houvesse bastante luz e para que os raios de sol entrassem amplamente no cômodo. A segunda seria uma complementação da primeira, onde ele fala que todo o espaço, qualquer que seja, tinha que ser iluminado e ventilado pelo exterior. E a terceira é de que dentro das habitações, as paredes, chão e teto deveriam ser de materiais lisas e com os ângulos arredondados. Outro ponto relevante de sua proposta era de que em qualquer habitação, a superfície construída deveria ser sempre inferior à metade do total, sendo que o resto do lote formaria um jardim público. Daí surge a ideia de cidade-jardim. Ou seja, cada construção tinha que deixar esses espaços totalmente livres para a passagem das pessoas. Ele iria da rua à construção situada atrás. Isso permitiria que se atravessasse a cidade sem ter a obrigação de transitar pelas ruas. No centro da cidade, o urbanista propõe que sejam alocados os estabelecimentos públicos divididos em três grupos. O primeiro seria os serviços administrativos e salas de assembleias, que eram grandes salas abertas, acessíveis ao público, com capacidade de 3 mil pessoas, destinadas a conferências, sessões do parlamento e apresentações musicais. Já o segundo são coleções históricas, artísticas, arqueológicas, industriais e comerciais. Seriam abrigadas em salas, rodeadas por grandes parques com monumentos, coleções botânicas e estufas. Além disso, uma biblioteca e uma grande sala isolada para exposições. E por fim, os estabelecimentos desportivos e de espetáculos, que são quadras para jogos, pistas para ciclistas e atletas, ginásios, casas para banhos e salas de espetáculos. Escolas. Em certos pontos da cidade, convenientemente escolhidos e espalhados pelos bairros, ficam as escolas primárias para as crianças até 14 anos. São escolas mistas, quer dizer, com meninos e meninas nas mesmas salas de aula, sendo que as crianças só se separam pela idade e grau de instrução. Uma rua especial e a jardinada separa as classes dos pequenos das dos grandes e serve de lugar de recreio para as crianças antes do início das aulas. Também há, claro, pátios de recreio cobertos e descobertos. Essas escolas têm, além das salas de aula, uma aula de projeções. Perto, estão localizadas as salas dos diretores e dos vigilantes. Na extremidade nordeste da cidade, ficam as escolas secundárias. O ensino ali responde às necessidades de uma cidade industrial. Trata-se de um ensino especial para uma pequena quantidade de alunos que se destinam à administração e ao comércio, de um ensino profissional artístico e, para o maior número, um ensino profissional industrial. Essas escolas são frequentadas por todos os jovens entre 14 e 20 anos. Os estabelecimentos sanitários, situados ao norte da cidade, são protegidos dos ventos frios pela montanha. Eles abrangem quatro partes principais. O hospital, o setor de helioterapia, o setor de doenças contagiosas e o setor dos inválidos. A disposição desses elementos foi feita visando uma possível ampliação. Estação. O bairro da estação é reservado principalmente às habitações comunitárias, hotéis, grandes lojas e etc. De modo que o restante da cidade fique livre das construções elevadas. Na praça em frente à estação, há um mercado ao ar livre. A estação de importância média fica no cruzamento da grande avenida, que vem da cidade com as ruas que levam à cidade velha, às margens da torrente. A fábrica principal fica bem perto dali. A estação conta com serviços públicos ao nível das ruas. As linhas ficam no subsolo e dispõem de plataformas e de salas de espera em seu nível. Uma grande torre de relógios é visível de toda a cidade. A estação dos comerciantes fica ainda mais a leste. Da fábrica, mais a oeste. A estrada de ferro de longo percurso deve ser completamente reta, de modo a servir para trens de alta velocidade. Alguns estabelecimentos dependem da administração e são submetidos a disposições especiais. São matadoros, serviços de águas, armazéns de produtos farmacêuticos e lácteos. A administração cuida de esgotos, aproveitamento de lixo, regulagem de água e fornecimento de força motriz, luz e aquecimento para fábricas particulares. Para isso, é feita uma instalação geral, pois todos os locais devem ser ventilados, aquecidos, eletricamente iluminados e necessita dispor de água quente e fria. A fábrica principal encontrada na cidade industrial é uma metalúrgica. Minas localizadas nos arredores produzem a matéria-prima e a força é fornecida pela torrente. Ela fabrica principalmente canos de ferro, chapas de ferro fundido, rodas, ferramentas e máquinas agrícolas. Faz a montagem dos vigamentos metálicos, fabrica o material para as estradas de ferro e para a navegação. Os automóveis e aviões. Grandes avenidas arborizadas passam pelas diferentes regiões da fábrica. Cada região é disposta de tal forma que pode crescer independentemente e sem atrapalhar as outras divisões. Em torno da aglomeração principal, há outras aglomerações, como fazendas de exploração agrícola, criação do bicho da seda e fiação. Com relação à construção, Garnier propõe o uso de cimento simples e cimento armado. Acreditava em uma arquitetura sem rejuntamentos e excessos, na existência de uma obra homogênea, ou seja, padronizada, que se adapta às mudanças dos tempos, mas que tenha fundamentos formais imutáveis. Enfim, sua proposta era de uma arquitetura na qual prevalecia uma harmonia pré-estabelecida entre a herança arquitetônica e a técnica construtiva.